Então nós temos que calcular a área desse triângulo, um misturado, e algumas coisas que eu coloquei aqui dentro do que ele deu no enunciado. Então deu no enunciado que isso aqui é um quadrado de área 24, então se a área do quadrado é 24 e a área do quadrado é dado um lado elevado ao quadrado, eu tenho então que o lado do quadrado mede raiz de 24, porque isso aqui elevado ao quadrado vai dar 24. Só que eu preferi escrever o raiz de 24, que é uma raiz quadrada exata, como 2 raiz de 6, e aí a gente obtém isso ou fatorando ou escrevendo o 24 como 4 vezes 6. E aí o 4 sai da raiz, e o 6 fica dentro da raiz virando, e o 4 sendo a raiz vira 2, e o raiz de 6 permanece como sendo raiz de 6. Uma outra informação que ele deu para a gente é que esse ponto M tem um ponto médio do lado BC. Então se cada lado do quadrado mede 2 raiz de 6, significa que cada pedaço desse mede raiz de 6. Bom, vamos tentar um método aqui para resolver essa área, e em questão de geometria você tem vários caminhos. Um deles aqui que eu vou tentar fazer com vocês é o seguinte, olha só, esse quadrado aqui tem área 24, então eu vou trabalhar a metade dele, quer dizer, essa área aqui, BCD, mede 12, metade porque eu estou portando aqui pela diagonal do quadrado, então ficou metade para cá, metade para lá. Então eu vou escrever o seguinte, que a área 1, a área 2 e a área 3 somadas, vou escrever isso aqui, olha, a área 1 mais a área 2 mais a área 3, isso tem que ser igual a 12. Bom, essa área aqui eu consigo determinar, por quê? Porque eu tenho aqui um triângulo retângulo, e para determinar a área de um triângulo retângulo, a base vezes a altura a gente usa dois catetos. Então nós usaremos aqui a área do triângulo 1, então eu vou botar aqui a área 1, nós temos uma base, que é 2 raiz de 6, vezes a altura, que é a raiz de 6, tudo isso, dividido por 2. E aí eu posso cancelar esse 2 com esse 2, e raiz de 6 vezes a raiz de 6, eu multiplico 2 de raiz quadrada as iguais, dá um número que está lá dentro, porque isso que vai dar raiz de 36, e a raiz de 36 é o próprio 6. Então a área 1 eu já tenho. Falta a área 3, e aí com isso, se eu achar o valor da área 3, eu sei que a área 1 mais a área 3 mais a área 2, que vai estar faltando, que é o que eu quero determinar, tem que ser igual a 12. Então vamos buscar aqui o cálculo da área 3. Seguinte, a área 3 você tem a medida aqui, você pode considerar essa aqui como base, só que você não tem aqui a altura, né? Então vamos buscar um outro módulo. É o seguinte, eu vou catar aqui uma semelhança de triângulos para poder determinar valores conhecidos, porque eu preciso determinar um dos lados, ou esse aqui, que aí eu consigo calcular essa área. Por que eu consigo calcular essa área? Seguinte, olha só, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Ora, como é que eu sei? Não está sendo cortado pela diágua não, então 45, 45. Da mesma forma, aqui em cima, esse ângulo aqui também é de 45 graus. Pelo mesmo motivo, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são opostos pelos vértices, pelo próprio vértice P. Então eles são iguais. Esse ângulo aqui é igual a esse. E aí eu chego a uma conclusão, que esse triângulo aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser semelhante a esse. Então esse terceiro ângulo aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser igual a esse ângulo aqui. Cuidado que isso aqui não é 45 graus, porque não é diagonal. Está certo? Então já tem essa relação de semelhança entre os triângulos. Uma outra informação que a gente vai precisar usar é obter a diagonal desse quadrado aqui, porque eu quero ter alguma coisa relacionada a esse lado. E a diagonal do quadrado, se souber de cabeça, lado raio de 2. Se você não souber, você pode usar o pitágoras para obter o valor dessa hipotenusa, ou você pode usar alguma relação trigonométrica, seno e cosseno, que você também consegue determinar quanto mede aqui essa diagonal. Então se a diagonal do quadrado é dada por lado raio de 2, o nosso lado mede 2 raio de 6. Então eu vou ter que a diagonal é 2 raio de 6 vezes a raio de 2. Vou simplificar um pouquinho mais isso aqui. Raio de 6, você pode escrever como raio de 3 vezes raio de 2. E aí eu tenho uma outra raio de 2 aqui para compor com essa. Então nós vamos ter ali, olha só. A gente vai ficar 2, 2 vezes 2, 4. Então a diagonal mede 4 raio de 3. Essa informação aqui para a gente vai ser importante, porque a gente precisa de nosso problema. Quer dizer, isso tudo aqui, db, mede 4 raio de 3. Eu vou fazer o seguinte, esse lado que eu quero obter aqui eu vou chamar de x. Então o que sobrou aqui é 4 raio de 3 menos o valor de x. E aí agora eu consigo montar a semelhança. Bom, eu posso dizer o seguinte, olha só. Eu posso dizer que 2 raio de 6 está para a raio de 6. Esse lado aqui tem esses dois ângulos, está para esse lado aqui que tem os dois ângulos correspondentes. Assim como 4 raio de 3 menos x, 4 raio de 3 menos x, está para x. Também são os lados homólogos. Bom, aqui eu vou simplificar algumas coisas para facilitar nossos cálculos. Olha, esse raio de 6 aqui pode cancelar com esse raio de 6. E aí nós temos o seguinte, vamos multiplicar isso para cá cruzado. Então eu vou ter 2x igual a 4 raio de 3 menos x. Vou passar esse x para cá, vai ficar 3x é igual a 4 raio de 3. Com isso eu acabo de determinar o valor de x. Ou seja, aquele x ali que eu estou procurando, daquele outro triângulo, mede 4 raio de 3 sobre 3. Então isso aqui mede 4 raio de 3 sobre 3. Pronto, agora é possível nós determinarmos aquela área ali. Porque é o seguinte, uma das fórmulas de calcular a área de triângulo, quando você tem um ângulo envolvido e dois lados, e o ângulo está entre esses dois lados, você vai ter que fazer um produto entre esses dois lados, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Então, vou fazer isso. Então essa área 3, a gente vai calcular assim, a área 3, A medida aí da área 3 vai ser o seguinte, O produto entre os lados, raio de 6, vezes o que eu acabei de achar, né? O x, 4 raio de 3 sobre 3, vezes o seno do ângulo entre esses dois lados. Seno de 45, aí é a tabela, raio de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Vamos fazer algumas simplificações aqui. De novo, eu vou quebrar a raio de 6 em raio de 3, vezes a raio de 2, tá? Então, aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu tenho a raio de 2, vezes a raio de 3, vezes a raio de 6, vezes 4, a raio de 3 sobre 3, vezes a raio de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. A área 3 vai ser igual, ó, 2, vezes, essas duas raízes de 3 aqui, vão, vai virar 3 também, vezes 3, vezes 4, e aqui embaixo, ó, 3 vezes 2, 6. E aí 3 vezes 2 e 2 vezes 3, eu posso cancelar. Eu fico sobre o 4 dividido por 2, que dá 2. Então a área 3 é de 2. Então eu já tenho a área 1, que é 6, mais a área 2, que é a que eu estou procurando, mais a área 3, a gente acabou de determinar agora que mede 2. Isso tudo aqui somado, tá? Isso dá a área do quadrado. Bom, o bom, né? Já dá até pra fazer de cabeça. É 16 mais 2, 8. 8 pra 12, faltam 4. Então a área 2, a área 2 é igual a 4. Isso é a resposta relativa a essa questão, tá? Que são muito legais de se trabalhar, porque ela envolve vários conceitos e ela tem várias resoluções. E se você souber uma diferente aí, ou fez de forma diferente, coloca aí nos comentários pra gente poder debater. Tá legal, gente? Obrigado por assistir no vídeo. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchau.